Jorge, Adriano, vou visitar um cliente cujo objetivo é oferecer o meu produto. O cliente já tem fornecedor e está satisfeito com o produto. Que perguntas devo fazer para abrir um diálogo produtivo? Cara, acho que a primeira coisa para você entender é como o nocautear funciona. Esse vídeo está dentro da academia, procura lá nocautear. Nós falamos sobre isso no SV Summit. Deixa eu ver se está aqui. Primeiro, entender o nocautear. Então, perguntar as necessidades, objetivos, consequências, avanços, urgência. E talvez a primeira pergunta seja a mais chave de todas. Entendeu? A mais chave. Que é você olhar para o cliente e perguntar. A Fernanda está aqui. Vou visitar a Fernanda. Ela já é atendida por algum cliente. Mas ela aceitou a minha visita. Entendeu? E eu sei que ela já tem um fornecedor. Beleza? Se eu já sei que ela tem fornecedor e eu sei que isso pode ser uma objeção, eu trago a sua objeção. Quer ver? Vamos lá. Ô Fernanda, tudo bem? Que bom que você conseguiu me receber. Tudo bom. Maravilha. Fala oi, porra, né? Oi, tudo bem? Maravilha. Bom, Fernanda, até para eu poder explicar para você um pouco melhor como que a nossa empresa trabalha, você pode me explicar um pouco melhor como que vocês hoje compram esse insumo que a gente fornece? Vou perguntar como que é o processo. Ela vai descrever todo o processo de compra, certo? E aí eu vou perguntar para ela, bacana, e hoje você acaba contando com quantos fornecedores-chave para esse... Fernanda foi compradora já de empresa. Hoje, Fernanda, geralmente quantos fornecedores-chave você mantém de cada item para que você possa ter segurança na hora de comprar? Ah, dos itens de primeira necessidade eu mantenho pelo menos três. Pelo menos três. Sim. Esse item que eu forneço para você, vocês classificam ele como de primeira necessidade? Sim, porque se ele acaba para a produção. Entendi. Então eu posso contar que você já tem três fornecedores desse item. Sim, a gente tem um fornecedor que nós normalmente já compramos. Eu trabalho com uma forma em que eu não compro sempre do mesmo fornecedor, eu sempre divido as compras para que eu tenha sempre esses mesmos fornecedores trabalhando para mim, fornecendo para mim, que eu não fique na mão de um só. Entendi. Bom, Fernanda, uma vez que você tem três fornecedores já desse item de primeira necessidade, o que a gente despertou interesse em me receber? Eu queria saber a sua proposta, eu queria conhecer um pouco mais seus produtos e conhecer seus valores. Ela acha que eu não sei, que ela já está tendo problema com um dos três. Porque pensa comigo, uma compradora que compra um item de primeira necessidade e é muito bem atendida pelos três caras que ela considera a chave? E aí, Fernanda, você me receberia? Não. Talvez você manda por e-mail, manda o catálogo, porque no primeiro escorregão de um deles... Eu teria o seu. Manda vir. Então, pergunto, por que você decidiu... Opa, apertei alguma coisa aqui. Bom, vamos lá, seguindo. Então, assim que a Fernanda, ela... Ela só me recebeu porque ela foi mal atendida por um deles. Um deles não atendeu como ela poderia ser atendida. Ok? Esse é o primeiro ponto. Beleza? Beleza? Beleza?